Fala pessoal, beleza? Aqui é a Vinicius Sump e vamos continuar com o Mega Man 2, a gente derrotou a Wireman e conseguiu a sua arma, que eu já esqueci o nome, porque é assim né, não lembro de nome de nenhuma mais, só o Atomic Fire que ficou na lembrança, porque eu acabei esquecendo, daí ficou né. Mas a gente vai enfrentar agora o Crash Man, é, o Crash Man seria, se tem um homem ar ali, um homem madeira, um homem calor, aqui seria um homem colisão ou um homem destruidor, não sei, Crash tem muitos significados dependendo da situação, é, eu acho que ele é a furadeira humana ainda, tipo isso, oh, interessante essa fase hein, tecnológica né. É não? Tá saindo os bichos dos canos, tá daí porra, respeita a nós. A gente ganhou o número 2, que, cara, não dá pra usar aqui, é, o número 2 é meio diferenciado, então aqui não vai dar pra usar. Tem que ser um lugar mais reto, mais caminho, então vou testar a, é, essa, o, nossa arma do Wireman é interessante demais, até as go, até agora, e é só isso tá, não tem nada diferencial, como você vê no Mega Man 2, as fraquezas tem vários diferenciais né, carregar, direção que tu vai lançar, bem interessante né. Mas ainda bem que não tem diferencial, daí eu não gasto muito, porque as fraquezas tem me dado, né, trabalho e não ajudado né. Vou começar a matar com a, com a Buster, velho, vai me dar menos trabalho. Meu amigo, opa, plataforma, plataforma, aí, aqui é um lugar que tu, né, esquecendo um pouco, aqui dá pra usar o 2 já. Ó, é um foguetinho que tu vai ir, vai indo reto, e ele vai gastando, enquanto tu vai usando né, não é uma vez só que tu usa e que não gasta, ele vai gastando. Diferente dessa plataforma. Eu falei que ia mostrar a sequência que essa plataforma tem, mas você pode criar uma sequência, eu até esqueci de mostrar isso, ó. Tu vai criando uma sequência de 3 no máximo. Beleza? Beleza? É isso aí. A gente pode subir daqui na escada sem precisar dessa plataforma do nível né, mas tu não é obrigado a ter. O 2 é pra te, então, o 1 é pra te dar uma subida. Interessante. Deveras interessante, meu Deus. Tá cada vez mais complicada essa rage aí que a plataforma passa. Os trilhos, poderíamos dizer assim? Ai! Ai! Pera aí, porra. Se me dropar e vida eu desço, se não, não. É. Nem preciso de muita energia mesmo. Ah, esse bicho é chato. Eu nunca consigo esquivar de primeira desses ferros que ele deixa no caminho. Musiquinhas diferenciadas, interessantes, né? Umas plataformas ali meio nada a ver. Essa plataforma parece que... Bem estranha, né? Parece que tá por cima da nuvem, mas... Não parece, tá ligado? Porque tem um azul no meio ali, muito estranho. Só sei se é azul por a coloração da plataforma, né? Pode ser. Opa! E aí, bichão? Vem. Ele tá mais chato... Meu Deus. Do que no 1, né? Lança 3 poderes. O quê? O quê que é isso? Opa! Aqui é uma parte interessante, né? A gente vai descobrir finalmente... O quê que é esse E aqui? Que até agora tá aqui, mas nada, né? Rolou até agora. E você vê que você tem duas páginas de poderes, né? De tanto que tem, né? De poderes, de armas, né? No caso, juntando o 1 e o 2, né? Será que teremos o 3? E o cara não consegue sair daqui só clicando no Nash, ó. O cara tem que escolher um poder. Cai e sobe, cai e sobe. O que que o bicho tá louco? Curei-se ali embaixo. Tava só zoando aqui. Vamos pra direita. Não, não. Vamos pra esquerda. Direita, caraca. Dá pra ir pra direita também, né? Mas vamos pro lugar mais correto. Aí. Ali dava pra escapar com a arma do Uji, né? Ah, lixo! Eu não consigo usar as armas especial, cara. Ah, agora tu não, né? Tu não, puro. Tu não, puro. Não manda esses bichos. Espera aí, ó. Vem! É uma boa maneira de conseguir vida, mas... Provavelmente... Vai cair a vida e tu não vai pegar. Ali tem energia embaixo. E aqui... Temos finalmente um E. Ele é chamado de E-Tank, se eu não tô enganado. E cria uma bolinha ali. Simulizando que temos um E-Tank. Sim. O cara pode ter até quatro, se eu não tô enganado. Eu acho que o limite é quatro. O que é esse E-Tank? Eu lembro do Sub-Tank, né, Vinícius? Do Mega Man X. É, você vai lembrar por causa do canal. Porque você jogou o Mega Man X e tal. E não jogou esse. Daí você vai lembrar, sim. Sai daí, filho da boia. Agora você tem que pegar... Pra direito. Pra seguir o caminho. E o E-Tank... Ele tem a mesma função do Sub-Tank. Que é... Só que ele já vem cheio, né? O E-Tank já vem cheio de energia. Se a gente usar o E-Tank... Quantas vezes a gente tá? Uma, tá. Eu vou mostrar uma hora ou outra. A gente enche a nossa vida por completo com o E-Tank. Mas qual é o diferencial do E-Tank pro Sub-Tank? Que ainda nem tem ideia que vai se ter, né? É que o E-Tank você usa. Ele não é esvaziado e você pode encher ele de novo. Não. Isso acontece com o Sub-Tank lá no Mega Man X. Aqui no Mega Man 2, o E-Tank ele some. Você usa, ele some. É como se fosse um item que você vai usar, tá ligado? Você não fica permanente com ele. Se a gente entrar nessa fase de novo, a gente pode pegar o outro E-Tank. Claro que se a gente morrer... Eu não lembro se tu der Game Over, né? Eu não lembro. Mas eu acho que não reaparece. Eu acho que o Z-Tank só aparece quando você entra na fase. Eu não lembro. Pra falar a verdade, eu não lembro se ele some pra sempre. Quando você pega ele. Mas eu acredito que não. Por ele ser um item, assim, né? Se você gaste, então eu acredito que você possa pegar quantas vezes você quiser. Ou não dá. Isso eu não lembro totalmente. Na esquerda tem uma vida, não? Nossa, eu... Eu apertei pra ele pular e ele não quis. Ele só não quis, né? Não vou conseguir, porra. Ou sim. Encheu um pouquinho e já desce, né? Aqui, diferente do Mega Man 1, não tem o bug do respawn de vida, né? Infelizmente. Ah, não, 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 não. Oh, cara, velho. Esse é muito chato. Meu mouse tá aí sim, mas é no jogo de novo. Tô falhando demais nesse Mega Man 2, hein? Começando pelas fraquezas. Isso, não me acerte nada isso. Sai, Lichou. Meu Deus, cara. Tá muito chato esse pássaro aqui. Como eu falei, você pode ir pela direita e eu fiz merda, né? Pode ir pela direita, ó. Ou pode ir pela esquerda e usar o 1. Pela direita também, né? Pera lá. Aqui a gente pode ir lá direto, cara. Não precisa do 1, não. Tu pensa que precisa, mas não. 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 Tem uma vida, de veras interessante. Não. Ele sempre vem pra onde eu tô. Aí, isso que eu queria, porra. Tu acha que eu tô te matando à toa, irmão? Achou. Só achou. E chegamos no boss. E agora eu vou usar certo aqui a arma do Iron Man, que é uma das que eu mais curto também. Quando o inimigo está acima, né? E eu não vou morrer. Agora a fraqueza será bem usada no Crash Man. Que é um dos que eu acho mais tenso de matar com a Buster. Ih! E ele pula, né? Nossa, ele quase me matou, velho. É bem tranquilo de matar o Crash Man com a Buster, mas tu tem que pegar uma manha bem da hora ali, né? C está equipado com o Crash Bomber. Deve ser o que ele tava soltando ali, né? É, rapaziada. A gente ficou com o Mega Man meio rosa ou cor de pele, não sei mais agora. E aí está a senha. Bem crazy. É! O Crash Man foi pra banha. Derrotamos já quatro Shepes. Lembrando que são oito, né? Tá na nossa tela que são oito. E aí a gente vai detonar todos esses oito boss. Daí vai vir depois o Dr. Willy, né? Basicão as fases do Dr. Willy. E por aí vai. E a gente vai seguindo, tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Descobrimos pra que serve no E. Não descobrimos porque eu nem usei. Podia ter usado. Quase morri no boss. Não usei. Não pensei. Outra coisa. Se você der Game Over... Ah, gente... Vamos matar a curiosidade já que a gente tem tempo. Vamos matar aqui no Crash Man. Vamos ver. Ah, a gente não pode repetir as fases. Quê? A gente não pode repetir, cara. Não sabia. Ah, então tu pegou. Já era. E... Cara, não pode repetir as fases. Eu não sabia disso, cara. Como que não pode repetir? Não pode repetir as fases, cara. Tô muito em choque. Porque eu nunca tentei, né? Então eu tô em choque. Enquanto vocês... Ou vocês já tão me xingando aí faz tempo. E, né? Tá, beleza. Mas se eu der Game Over... Eu acho que reaparece o item, então, né? Não sei. Tá, você mata o boss. Você não pode entrar na fase. Aparentemente é o que consta aqui, né? Eu não consigo reentrar nas fases. Beleza. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Já descobrimos mais ou menos pra que serve o E. Pra encher nossas vidas. Mas ele é um item que gasta. Tá? Então... Outra coisa que eu me interrompi mesmo. Se você der Game Over, você perde o E. Então, a partir daqui é bom a gente tentar adquirir vidas o máximo possível e não dar Game Over. E se você der Game Over, você perde os E. Triste, né, velho? Triste pra caralho. Você pega o E. Se tiver com zero vidas e morrer, perdeu o E. E pelo que eu me lembro, não sei. Me responda aí nos comentários. Mas o item não reaparece mesmo dando Game Over. E aqui você não pode repetir as fases. Fudeu, né? Fudeu. Você não pode fugir das fases também. Não tem o que fazer. Ou tu mata o boss. Se der Game Over e voltar pro menu, tu perde o E. Então não tem muito o que se fazer, né? Mas é isso aí. Nos vemos na continuação. Vamos tentar manter os E. Tanks sem dar Game Over. Será que o Vinicius Sama consegue? Já deu três Game Over no detonado, rapaz. Vai ser bem difícil. Mas a esperança é a última aqui. Esperamos que... Quero pelo menos conseguir colecionar todos os E. Porque tem mais do que pode ter no máximo, né? Isso que é interessante. Se não, né? Ia complicar tudo. Mas é isso aí. Abraço. Falou. É nóis. É nóis. É nóis.